Hoje em dia, mano, eu sou mais focado no GTA, né? Tipo, eu sei que eu tenho que entrar e fazer minhas paradas dentro do jogo Mas eu gosto de deixar a live, tipo, o mais solto possível Tipo, eu não quero tá preso a uma parada só Então, às vezes eu entro pra assistir uma parada que eu achava da hora Quando eu era mais novo, então vamos assistir isso aqui hoje Aí a galera assistir junto Então, depende muito do dia, de como tá também Às vezes o pau tá quebrando dentro do jogo Eu já tenho que entrar em live, trocar aquela ideia e já vou pro jogo Pra fazer as paradas Então, grande parte, assim, é dentro do jogo no GTA Que é 8 horas, 7 horas Que você nem vê o tempo passar, mano O jogo é, tipo, bizarro O cara não vê 7 horas passar Mano, você não vê, velho Eu fazia 2 horas de live assim, ó O cara não vê 7 horas passar, mano É sério, eu fechei, mano Teve uma época que eu fechei o contrato com o Facebook, né, mano E eu já falei isso aqui outras vezes Contrato bom Não, foi um contrato legal Só que, tipo assim, o que eu achei ruim desse contrato É que eu só podia jogar No Facebook você só pode jogar Não podia assistir um vídeo Não podia ouvir uma música Então é só jogar, mano E aí teve uma vez, mano Que eu nunca vou esquecer Eu tava jogando assim Aí eu parei Pensei, eu falei assim Nossa, mano Já tem uns 15 minutos que eu não falo com ninguém Falei, cara, tem uns 15 minutos que eu não falo Você é muito, viado 15 minutos sem falar nada Você entra dentro da gameplay É que eu tava assim, ó Quando você vê, passou um tempão, mano Você nem... Mas você já ficou uns 15 minutos sem falar nada Só... Na real, eu sou o contrário, mano Eu sou muito zero foco, tá ligado? Eu não consigo concentrar tanto na gameplay Então eu sempre tô olhando pro lado ali Pra trocar ideia com o chat e tal E sempre acabo fazendo merda dentro do jogo Mas quando é uma parada que eu tenho que concentrar muito Mano, eu não consigo Que eu estresso Eu não consigo fazer live, dar risada E jogar um jogo concentrado Porque acabo morrendo Eu começo a tiltar E eu não consigo ficar dando risada, tá ligado? Eu fico puto, mano Mas, tipo assim, mano Eu tenho muita... Eu sempre falo isso Eu tenho muita curiosidade Mas, tipo assim Eu tenho muita curiosidade Tipo assim, mano Você, se não é o maior É um dos maiores do bagulho Eu acho que você hoje é o estrela mais visto, né? Depende Por que depende? Ah, depende de... Tipo, da área Da época Não, eu tô falando de hoje Hoje em dia Você, porra Da época de hoje É, da época de hoje Não, é porque É porque, tipo assim Às vezes, é... Tem mês que tem jogos que estão em alta Às vezes tem outros jogos que estão em alta Tem, é... Campeonato Às vezes tem um evento Então, tipo, depende muito Mas o que eu quero dizer é, tipo Da frequência Eu acho que hoje você é o... Top 1 streamer mais assistido, mano Você abre sua live E, tipo, tem média de quantas pessoas na Twitch? 30, 40 mil pessoas Então, isso de média, tá ligado? Inclusive, rapaziada Essa aqui é uma live ótima Pra gente divulgar a nossa Twitch Pode ir pra Procura lá Estamos lá também Aproveita esse enganche aí Estamos na Twitch agora, caralho Exatamente Porque tem gente que gosta Mano, é o mesmo conteúdo No YouTube e na Twitch Mas tem gente que gosta De acompanhar mais pela Twitch Pela plataforma da Twitch A plataforma é boa, né?